Olá, bem-vindo ao canal Antes e Depois. 21 anos depois, como estão os atores do filme Harry Potter? Mas antes de começarmos, se você gosta de novidade, aqui é o canal certo pra você. Se inscreva, ative o sininho para mais vídeos legais. Vamos começar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais conteúdo como este. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri